Música Chama-se neoclassicismo ou academismo, o estilo que substituirá o rococó, uma expressão dominante nas artes europeias nos fins dos séculos XVIII e princípios do XIX. O seu período de predomínio se estende de 1780 a 1830. Com as suas características próprias, começa a prevalecer desde 1780 sobre a graciosidade e decorativismo do rococó, então em voga, para em 1830 passar por sua vez a ser substituído por novas formas estilísticas.